E aí aqui, prendre congé, eu sei que esse nome é estranho, o nome é bizarro, mas é simples. Prendre congé significa despedir-se. Eu sei que é pomposa essa expressão, prendre congé, je vais prendre congé, e ainda cheia de R, prendre congé, significa despedir-se. Então só você saber isso. E aí aqui alguns exemplos de como você pode se despedir em francês. A mais coringa, você usa em qualquer situação, é a primeira, que é a palavra, a expressão au revoir, au revoir. Como é que você pode lembrar disso? Voar significa ver. Então é como se eu falasse au revoir até o rever, até o momento em que a gente vai voltar a se ver. Au revoir, au revoir, au revoir. E aí curiosidade também é que essa letra E, ela praticamente desaparece da pronúncia. E aí eu vou falar au revoir, au revoir, au revoir. Ok? Então eu vou cortar esse e esse. Então au revoir, você vai usar em situações formais, em situações informais, não tem problema. E se eles nos demandam de les tutoyants? Se eles nos permitem. Então lá tu vai dizer tu. Se na relação vocês decidiram, definiram, determinaram que vocês vão usar o tu, não tem problema, tá? Nessas situações que eu tô falando. Mas, por exemplo, se um desconhecido na rua começa a usar o tu com você, muito provavelmente ele tá faltando com respeito com você. Então isso é uma coisa importante aí de você perceber. Au revoir, salut, salut. Oxa, Elisa, mas você não falou que salut era pra chegar e cumprimentar? Na verdade, o salut é usado em várias duas situações. Então, bom, salut, eu não vou falar esse T no final, não é salute, tá? É salut, salut, com biquinho. Salut, salut. Esse salut, ele pode ser usado tanto na chegada quanto na saída. Então ele é muito prático. Se você aprender o João Moço, a falar salut, você já consegue se virar em todas as situações. Porque, por exemplo, em qualquer situação informal, só se falar salut e já tá tudo certo. Então, a gente tem uma forma agora, que a gente vai ver, de despedir-se, que ela é tirada do espanhol, do italiano. Vocês sabem que a Itália, ela faz fronteira com a França. Então, toda aquela parte do sul da França, ela é muito próxima à Itália. E aí eles usam o tchau, tchau. Só que tchau em francês é igual o tchau em português. É só pra se despedir, tá? Tchau, tchau, e se escreve com o no final. Tchau, então substitui o u por o. Inclusive é a sílula forte. Tchau, 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 assim que eles se despedem. Também tem anglicismos, que são expressões que vêm do inglês, como bye ou bye-bye. A gente pode usar das duas formas. Bye ou bye-bye. Aí a gente tem três expressões que querem dizer que, em breve, a gente vai voltar a se ver. Pode ser no mesmo dia, pode ser em outro dia. Então, eu vou falar a plus, a plus. Aqui eu preciso falar o S, tá? A plus, que é um equivalente de a plus tard. A plus tard, até mais tarde. A plus tard ou a plus. A bientôt, a bientôt, até logo. A bientôt, a tout suite, a tout suite. Então, desses daqui, o a plus e o a tout suite são, em geral, usados de forma informal, informele. E o a bientôt pode ser usado em qualquer situação, ok? Então, a gente viu aqui muitas formas. O que eu quero que a gente faça agora? Eu quero que você coloque em ação. Porque, como você bem sabe, e eu sempre repito, não adianta você ouvir uma aula como essas. Eu tô até com as minhas mãos presas, né? Então, hoje tá até, tô mais quietinha aqui. Mas não é necessário assistir a aula e achar que você vai lembrar disso depois. Depois você vai ficar se martirizando, pensando que você não leva jeito com o francês. Quando, na verdade, você não tá fazendo o que você deveria fazer. E o que é que eu deveria fazer, Elisa? Você deveria se colocar em movimento. Você deveria testar. Você deveria tentar criar suas próprias frases. Sim, mesmo que você esteja do absoluto zero. Mesmo que você esteja começando. Então, défi de comunicação. Criei aqui um desafio pra você. Como que vai funcionar esse desafio? Criei une phrase pour saluer, dizer bonjour, ou por prendre o congê, dizer au revoir, dans chaque situação. Eu quero que, em cada uma das situações que eu vou colocar, na verdade, encontros com pessoas diferentes, que eu vou colocar aqui pra você, você crie uma frase pra cumprimentar, por dizer bonjour, por saluer, e uma frase por prendre o congê. E a primeira situação é com a mamãe. Mamãe é a grande-mãe de alguém. Com a mamãe. Então, com a sua avó. Então, avec ta mamãe, com a sua avó, com a sua vovó, é isso que eu te vou dizer. Bonjour, salut, au revoir. Ta mamãe, salut. Olha, amílcar, aqui eu vou falar em espanhol. Olha, amílcar, não, creio que com minha avó, ela não diria saluer. Por quê? Porque o saluer é bem informal, ele é meio jovem. Então, aqui também tem um detalhe a mais que eu não tinha explicado pra vocês. Avec ta mamãe, tu vai dizer autrement. Em geral, você pode sim falar. Deixa eu voltar aqui. Cucu. Eu diria bastante assim. Bonjour, comment ça va? É assim que eu falaria com a minha avó. Super, Léo. Legal. Bonjour, comment ça va? Cucu, mamãe. Eu chamava minha avó de Manu. Então, Cucu, Manu. Salut, Manu. Ça va? Salut. É, eu poderia falar salut, mas é mais cucu mesmo. E se fosse de manhã no Canadá, daí eu diria, bon matin, bon matin, bon matin. Hey, hello, alô. Eu não falaria isso com a minha avó. Bonjour, mamie. Ça va? Assim funciona. Ah, é claro, faltou aqui eu explicar esses detalhes, né? De que quando a gente cumprimenta alguém, a gente em geral vai cumprimentar e perguntar como a pessoa está. A gente pode falar, ça va? Tu va bien? Comment ça va? São essas formas assim. E quando a gente vai responder, a gente só fala, ça va? Je reviens. Deuxième situation. Avec mon oncle. Oncle, mon tio. Como é que você falaria com o meu tio? Mon oncle. Comment tu dirais? Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? D'accord. Ah, minha mãe, eu falo, salut. Salut, mamon, ça va? Coucou, mamon. Eu falaria assim. Sim, Andréia, você pode colocar, ça va merci. Ça va merci. Tá? O merci é um obrigado. E o ça va não tem acento, nenhuma das duas palavrinhas. Então, avec mon oncle, vous devriez utiliser vous. Olha só. Com o meu tio. Como vocês não conhecem ele, vocês usariam uma forma um pouco mais formal. e aí vocês diriam provavelmente, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. E aí, para se despedir, au revoir, au revoir monsieur, au revoir monsieur. Outra situação, avec la pharmacienne, comme la pharmaceutique. aí a gente vai usar vous. E sempre vai ter que ser bonjour, e au revoir. Não pode falar salut, não pode falar coucou, não pode falar hello, bye, nada disso, tá? Le boulanger, com o açougueiro. Mesma chose. Então, em geral, com pessoas de comércios, que a gente frequenta, a gente vai usar o vous, e vai usar só bonjour, au revoir. ou bonsoir, au revoir. Une vieille dame dans la rue. Com uma senhorinha na rua. Une vieille dame dans la rue. Com uma senhorinha na rua. Mesma história. Então, na maior parte das situações, a gente vai sim usar essas situações mais formais. Agora, alguns detalhes. Com crianças, a non-fond que tu me parla, não importa o que você conhece, não conhece, vai usar tu. Bom, tu. Aí, a non-fond. Então, com crianças, por exemplo, vocês não conhecem o hotel, mas mesmo assim, vocês podem usar o tu pra ele. E aí, pode falar, coucou, salut, hello, enfim, todas essas formas. E aqui, uma outra curiosidade, é que com professores, avec un professeur, en général, a gente vai usar o vous. Então, se vocês estivessem na França, vocês me diriam vous. Vocês não me diriam tu, tá bom? Isso é uma diferença que a gente tem entre o francês e o português. E aí,